Juntos Ai, com tudo a teu lado E vamos voltar Costas ao passado Já tudo passou Não sou infeliz Já tudo voltou Só quando deixo Tudo há de ficar Para ti, meu bem E não vais voltar Para mais ninguém Quando te partiste Eu fico tão sol E abandonado Sem ninguém terror Sofrer e sofrer Ai, sofrer Como vês E nós estamos juntos Juntos outra vez Tchau 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 Tchau